Fala meu querido aluno, minha querida aluna, professor José aqui. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil que traz pra você uma aula semanal de Fisiologia, Farmacologia ou Fisiologia. Se você não é inscrito, já se inscreva nesse canal. Se você não ativou as notificações, o que você está fazendo? Você acha que o YouTube vai te entregar o vídeo assim de mão beijada? Não! Ative as notificações pra não perder nenhuma aula aqui desse professor que faz com tanto amor esse conteúdo pra você. Pois bem, nós já falamos várias vezes de anti-inflamatórios aqui no perfil, anti-inflamatórios esteroidais, não esteroidais, inflamação, cox, seletividade, afinidade pra essas cox e tudo mais. Mas falamos pouco de interação medicamentosa, né? Quais são as interações medicamentosas que envolvem esta classe de fármacos tão empregadas, sempre foram muito empregadas e cada vez mais são empregadas no dia a dia do atendimento clínico, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Pois bem, então nessa aula vamos falar de algumas interações dessa classe. Eu espero que você goste. Vem comigo! Bom, a primeira interação medicamentosa, ela é uma interação que envolve um efeito adverso, na verdade, dessa classe de anti-inflamatórios. Nós sabemos que existem duas ciclooxigenases, duas enzimas constitutivas do nosso corpo que fazem coisas diferentes e que são alvo dos anti-inflamatórios não esteroidais. A cox-1 e a cox-2. A cox-1, ela é constitutiva em alguns locais do corpo muito importantes, como por exemplo no nosso estômago, onde ela utiliza ácido aracidônico para produzir o muco estomacal. Produz próstas glandinas e as próstas glandinas vão lá estimular a secreção de muco, ou seja, protege o nosso estômago. Além disso, essa mesma cox atua nas plaquetas induzindo a agregação plaquetária, porque lá ela produz tromboxano A2 e o tromboxano A2 vai induzir a agregação plaquetária. Pois bem, então ela tem dois papéis constitutivos muito importantes, além da proteção renal que ela divide com a cox-2. Então a cox-1, que é um alvo dos anti-inflamatórios não esteroidais, protege o estômago e promove a agregação plaquetária. Já a cox-2, ela inibe a agregação plaquetária e promove a inflamação. Ela produz as substâncias que vão resultar nos sintomas da inflamação. Por isso que os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, cetoprofeno, ácido acetil salicílico e todos os outros, diclofenaco, meloxicam, todos eles, eles vão atuar sobre essas cox. Mas eles não são 100% seletivos para cox que promove a inflamação. Ou seja, eles acabam atuando também na cox-1. E aí ocorre o risco dos pacientes que utilizam essa classe de fármacos apresentarem gastrite e úlcera estomacal. Pois bem, essa úlcera é causada por alguns fármacos que mais inibem a cox-1 do que outros. Então aqui nessa tabelinha, olha só, dos anti-inflamatórios não esteroidais. E por que eu falo isso? Porque é uma interação, não é uma interação fármaco-fármaco. Não é uma interação que os anti-inflamatórios não esteroidais vão gerar em contato direto com outro medicamento. E sim, eles podem gerar úlcera. E essa úlcera pode influenciar no tratamento do paciente. Ele pode influenciar, inclusive, causando hemorragia. Por causa da úlcera, uma hemorragia intragástrica. E essa hemorragia, porque a pessoa utiliza anticoagulantes, utiliza antiplaquetários, ela pode ser maior. E aí sim, a perda de sangue nas fezes, que seria o indicativo, o alerta, que está acontecendo uma lesão muito mais perigosa no estômago, muitas vezes passa despercebido. Então ela é muito perigosa. Então o surgimento de úlcera pelo WINE, pelo anti-inflamatório não esteroidal, ela gera uma interação indireta com o uso de anticoagulantes e antiplaquetários. Ou pelo mecanismo mesmo de bloqueio da cox-1, ou pelo risco de hemorragia intragástrica. Show? Então o primeiro alerta é esse. Usou o anti-inflamatório não esteroidal e o paciente utiliza também anticoagulante e antiplaquetário? Liga o alerta. Bom, nessa figura aqui, que eu já usei em outras aulas também, de anti-inflamatórios não esteroidais, aqui no canal, e principalmente na plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é a nossa Netflix de farmacologia, que você tem acesso aqui embaixo da aula, no link disponível, onde tem mais de 200 horas de aulas exclusivas. Bom, essa tabela, ela fala então de seletividade. Então, quanto menor o valor na coluna, menos eu preciso do fármaco para inibir 50% da cox. Então aqui é a cox-1 e aqui é a cox-2. Então se vocês compararem, quem que é o maior inibidor, o mais potente inibidor da cox-1? Nós temos aqui o cetoprofeno, muito mais potente que a aspirina, que é o acetil-cericílico, mais potente que o fulibuprofeno, mais potente que todos os outros. Por quê? Porque eu preciso de pouquíssimo cetoprofeno para inibir a mesma quantidade, comparativamente com os outros, da cox-1. Então ele é altamente potente inibidor da cox-1. Já na cox-2, nós temos essa pecha, essa propriedade presente no celicoxib. Então o celicoxib também, olha a quantidade de celicoxib necessária para inibir 50% da cox-2. Então é uma alta potência inibidora da cox-2. Mas, olha só, curiosamente o cetoprofeno também é um ótimo inibidor da cox-2. Então ele faz as duas funções com maestria. Bom, esses que são altamente inibidores da cox-1, como o diclofenaco, o fulibuprofeno, se fosse comprimido, mas ele é a pastilha, então não vai influenciar tanto assim, mas principalmente o diclofenaco, o cetoprofeno e a aspirina, o alerta é maior quanto o risco de úlcera, o risco dessa interação de úlcera. E o meloxicam e o profeno também têm essa característica. Então o risco de causar úlcera. Mas todos os anti-inflamatórios não esteroidais podem vir a causar problemas estomacais. O que muda entre eles é o tempo que isso vai demorar para acontecer. Fármacos que têm menor potência inibidora da cox-1 vai demorar mais tempo do que esses que têm uma potência maior de inibição da cox-1. Pois bem, então a primeira interação com medicamentos que podem causar hemorragias é essa. Pela função, pelo efeito adverso de geração de úlcera. Mas você pode pensar assim, bom, mas como o cetoprofeno é muito mais inibidor da cox-1, ele não pode ser utilizado como um antiplaquetário? Ele pode, né? Não pode. Ele não pode ser utilizado. Por quê? Porque o cetoprofeno é um inibidor reversível. Tem isso também, galera. Os anti-inflamatórios têm funções reversíveis de bloqueio da cox ou irreversível. O único anti-inflamatório na esteroidal que tem função irreversível, ou seja, ligou na cox e não desliga mais até aquela célula ser degradada, digerida pelo organismo, é o ácido acetilocelicílico. A acetilação que ele faz na cox permite com que ele consiga bloquear uma grande escala de plaquetas, impedindo a agregação plaquetária. Já os outros anti-inflamatórios na esteroidais têm um efeito momentâneo. Então, eles não têm capacidade de mexer com a balança de coagulação. E aí entra a próxima interação. Os próprios AINES, quando utilizados, vão interferir na função do AS ou de outros anti-inflamatórios ou de outros anti-plaquetários. Olha só. Aqui nós mostramos, eu mostro para vocês, o mecanismo com que isso acontece. Aqui nós temos uma plaqueta. Nós temos, então, o conector das plaquetas, que é esse ganchinho que vai ligar a plaqueta com a plaqueta, que é o receptor GP2B3A. E a colocação desse receptor, que vai ligar a plaqueta com a plaqueta, é estimulado pelo tromboxano A2, fruto da ação da COX-1, pelo receptor PAR1, que sofre ativação pela trombina, um fator de coagulação, e pelo receptor P2Y12, que vai sofrer a ação da ADP, adenosina de fosfato, que sai da célula da plaqueta e atua nela mesmo, assim como o tromboxano A2. Então, essas são as três principais vias. Não são só elas, mas as três principais vias de estímulo da colocação desse ganchinho que vai ligar as plaquetas. Ou seja, essas são as três principais vias de indução da agregação plaquetária. E daqui nós temos a função da aspirina, do ácido acetil salicílico, que bloqueia o tromboxano A2, irreversivelmente, porque ela faz essa inibição da COX, ela bloqueia a produção do tromboxano A2, irreversivelmente, porque ela faz o bloqueio irreversível da COX-1 dentro da plaqueta. Ao mesmo tempo, nós temos clopidogrel, plasugrel, que fazem ativação, que bloqueiam, melhor dizendo, o P2Y12. Ou seja, inibindo outra via de estímulo da GP2B3A, desse receptor que conecta plaqueta com plaqueta. Então, é comum você ver a utilização de AS com outros antiplaquetários, como a clopidogrel. Faz todo o sentido. Agora, se utilizar um outro anti-inflamatório, vamos imaginar que o paciente está utilizando continuamente a S clopidogrel, o que é muito comum depois do infarto, de um evento cardiovascular grave. Pois bem, continuamente todos os dias, 100mg de AS, 81mg de AS, e os 75mg de clopidogrel, todos os dias. Pois bem. E aí, ele tem uma dor, uma dor nas costas, uma dor lombar, e utiliza um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório, ele pode ocupar o lugar da aspirina, do ácido acetil salicílico, impedir que ele se ligue na coxum, e assim diminuir a função plaquetária. Porque o anti-inflamatório, que não é o ácido acetil salicílico, faz isso de maneira reversível. Então, a potência é menor. Inclusive, a potência é menor. Então, vai diminuir o efeito anti-plaquetário, que o AS continuamente apresentaria. Então, prejudica o efeito anti-plaquetário. Sem falar, que pode, por causar uma maior... somar na causa de úlcera do estômago, poder gerar uma hemorragia também, como eu acabei de citar. Então, interações diretas de efeito, comparando o anti-inflamatório no esteroidal, anti-plaquetários e anticoagulantes. Pois bem. Temos ainda, então, a interação dos aines com a hipertensão. Os anti-inflamatórios não esteroidais, nos rins, mexem com o controle da pressão arterial. Por quê? Porque os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam a produção de prostaglandinas. Show? Atua... E a prostaglandina, as prostaglandinas, fazem uma ação vasodilatadora, aumentando a perfusão renal, protegendo o nosso rim dos picos de pressão arterial, as prostaglandinas também diminuem a reabsorção de sódio e água, ou seja, diminui o volume de sangue, e diminui a ativação do sistema renino-angitensina-aldosterona. Então, as prostaglandinas no rim são muito importantes, como se fosse um bloqueio de um excesso de atividade de um ciclo de controle da pressão muito conhecido, que é o sistema renino-angitensina-aldosterona, que é o controle tardio da pressão arterial, que aumenta a pressão arterial. Então, as prostaglandinas são importantes para proteger o corpo de picos de pressão e o rim de uma hipertensão que pode danificar o tecido renal. E quando eu utilizo um anti-formatório no esteroidal, eu diminuo, tanto aqueles que são seletivos para a cox-1 ou para a cox-2. As duas cox estão constitutivas no rim e fazem a mesma coisa, praticamente. Então, quando eles são utilizados, eles diminuem essa proteção. E aí, vai mexer no efeito dessa cascata, desse eixo de controle, e pode aumentar a pressão arterial. Inclusive, o uso contínuo ou frequente de anti-inflamatório no esteroidal pode aumentar até em 5mg de mercúrio a pressão arterial. Olha só. Então, aumentar demais a pressão arterial. E aí, por causa disso, eles tiram um componente do processo de proteção do nosso organismo. Um componente, que são as próstas glandinas, que controlam, que diminuem a pressão arterial. E eles podem estar utilizando outros fármacos que vão atuar fazendo um efeito parecido com as próstas glandinas. Como, por exemplo, nessa figura, mostra toda a cadeia do sistema renina e angitensina odosterona. Começando com a liberação da renina pelo rim, a ativação, a transformação de angitensina ogênio e angitensina 1, angitensina 1 e angitensina 2 pela ECA, lá nos pulmões. Depois, angitensina 2, aumentando a atividade do sistema nervoso simpático, aumentando a reabsorção de sódio e cloreto, estimulando a liberação da aldosterona. E ela, lá no rim, atua aumentando a reabsorção de sódio e água. A angitensina 2 também fazendo vasoconstrição e mexendo no ADH, estimulando a pituitária a liberar ADH e reter mais água ainda, aumentar mais o volume de água e aumentar a pressão arterial. Então, aqui, a partir dessas setinhas azuis aqui, nós temos as funções de aumento de pressão arterial que a angitensina 2 tem. E aí nós temos, por exemplo, os inibidores da ECA, fármacos anti-hipertensivos, que inibem essa enzima. A ECA, que converte a angitensina 1 em angitensina 2. A proposta terapêutica dessa classe é diminuir a quantidade de angitensina 2 disponível para fazer todo esse efeito de aumento da pressão arterial. Então, eles fazem isso num organismo que tem próstas glandinas e que auxiliam esse processo. No momento que eu utilizo um anti-inflamatório no esteroidal, eu posso cortar esse auxílio e eles diminuírem o efeito. Então, uma interação de efeito. Além disso, nós temos também os bloqueadores de receptores de angitensina 2. Então, pensa, a pessoa está utilizando losartana, valsartana, que são dessa classe, e a angitensina 2 está tendo dificuldade para atuar. Mas, com próstas glandinas auxiliando esse processo. Usa um anti-inflamatório no esteroidal, tira a produção de próstas glandinas renais e aumenta, sim, a quantidade de angitensina 2 e pode começar a falhar o efeito dos bloqueadores de receptores de angitensina 2, como losartana, valsartana e seus congêneres. Então, é muito importante entender que o anti-inflamatório vai mexer no status quo do organismo do controle da pressão arterial porque diminui a quantidade de próstas glandinas. E aí tem uma condição, né, que é muito importante, que é um risco aumentado, que tem que estar alerta. Quando o paciente tem politerapia, utiliza vários medicamentos, utiliza inibidores da ECA ou utiliza bloqueadores de receptores de angitensina 2 associados a diuréticos, que é muito comum. Acho que é o protocolo mais comum de tratamento da hipertensão arterial sistêmica. E, além disso, esse paciente é predisposto a ter uma doença renal. já teve doença renal na família, já apresentou em algum momento um déficit na filtração renal. Então, esse caso é o caso mais complicado e que tem que estar alerta e tem que ser orientado o paciente a utilizar com cautela qualquer anti-inflamatório no esteroidal. Porque aí a interação vai ser muito maior e vai ser muito danosa, né, para o paciente. Sem falar que existem outros medicamentos que também são utilizados para controle da pressão arterial, que são os adrenobeta, os beta-bloqueadores que bloqueiam receptores adrenérgicos e que também tem interação direta com o anti-inflamatório no esteroidal. Por exemplo, o ibuprofeno. Você sabia que o ibuprofeno, ele altera a função dos beta-bloqueadores sobre os receptores beta? Pois é. Nós temos uma classe gigantesca de medicamentos, né, que são chamados beta-bloqueadores, que eles atuam bloqueando receptores beta-adrenérgicos. Mas, professor, eu não assisti a aula do canal que fala do sistema nervoso autônomo, não sou aluno da plataforma farmacologia aplicada R2A, então eu não sei o que são beta-receptores. Então eu vou te dar um spoiler, né? O beta-receptor é um receptor que está presente em vários locais do corpo e eles têm famílias diferentes. O beta-1 está presente principalmente no nosso coração. O beta-2 está presente principalmente no nosso pulmão. E o beta-3 no nosso adipócito. Quando eu utilizo um fármaco que atua sobre os receptores beta, o objetivo dos beta-bloqueadores é bloquear o beta-1 que está no coração. Assim, eu diminuo o batimento cardíaco porque quando ele é estimulado, o beta-1, ele faz taquicardia. É o sistema nervoso que atua sobre o beta-1, que ativa o beta-1. Quando eu estou em um momento de estresse, quando eu estou no luto ou fuga, sistema nervoso autônomo, simpático. Então, quando eu ativo o beta-1, eu faço aumento do batimento cardíaco. Quando eu bloqueio ele pelo uso de um beta-bloqueador, exemplo, metoprolol, eu vou diminuir a frequência cardíaca, diminuir a taquicardia, proteger o nosso coração de um aumento da frequência cardíaca. Então, os anti-inflamatórios acabam mexendo com a atuação dos beta-bloqueadores sobre seu receptor, especialmente o ibuprofeno, como eu já disse. Muito bem. E aí, nós temos os beta-bloqueadores aqui na tela, aqueles que não são seletivos, como propanolol, timolol, sotalol, ou seja, bloqueiam beta-1 e beta-2, fazem bronco-constrição, além de diminuir o batimento cardíaco. Temos os beta-1 mais seletivos, que não são 100% seletivos, mas eles são mais seletivos que a primeira geração do metoprolol e seus parceiros, que são o atenolol e o metoprolol. Então, esses dois mais utilizados são beta-seletivos, beta-1 seletivos, mais seletivos que os outros. Temos a terceira geração, que é de fármacos que atuam também nos vasos sanguíneos, diminuindo a pressão arterial. Então, são, por exemplo, carvedilol, que não é seletivo para os receptores beta, mas aumenta a pressão arterial através de mecanismos vasculares e os beta-1 seletivos, atuam seletivamente sobre o beta-1 e também tem função vascular, como o nebivolol. Se você quer uma aula completa sobre beta-bloqueadores, deixe nos comentários aqui. Aqui é só uma citação deles dentro das interações com anti-inflamatórios mas eu sei que você está com dúvida e quer aprender mais sobre essa classe. Então, deixe nos comentários se você quer que eu faça uma aula só de beta-bloqueadores para você. Muito bem. Além disso, nós temos a atuação dos AINES como interação muito importante com o metrotexato. O metrotexato, ele é um fármaco que é usado em duas condições, principalmente, em artrite reumatoide, em doses menores, e como quimioterápico, em doses maiores, e ele vai diminuir a produção do folato. Diminuir a produção do folato reduzido que é utilizado para a formação de bases nitrogenadas do nosso DNA. Então, ele faz isso, o objetivo, é em células que estão descontroladas na imunidade, nas doenças autoimunes e nas células cancerígenas, tratando câncer. Então, esse é o objetivo do metrotexato. E os anti-inflamatórios não esteroidais serem utilizados durante o uso do metrotexato diminuem a depuração dele, reduzem a filtração renal do metrotexato. Isso predispõe a um aumento nos níveis sanguíneos de metrotexato, podendo causar um risco de toxicidade. Porque quanto maior a dose do metrotexato, mais ele diminui o folato, que é muito importante para a sobrevida fisiológica da célula, nas células sadias. Então, a dose é calculada, especialmente para aquele caso. Se é utilizado um anti-inflamatório não esteroidal, o que aumenta por diminuir a filtração renal dessa substância, a toxicidade pode aparecer e a pessoa vai ter só efeitos adversos do uso do metrotexato. Além disso, os aines também aumentam a concentração de lítio no nosso organismo. Então, as pessoas que fazem uso, por exemplo, de carbonato de lítio, que é um medicamento muito utilizado como fármaco anti-bipolaridade, ou seja, utilizado no tratamento de transtornos do humor do tipo bipolar, eles têm risco de aumentar a quantidade de lítio suficiente para causar uma toxicidade. O lítio, nós sabemos que ele é um regulador do humor, tanto por bloquear receptores excitatórios no cérebro, como bloqueando vias de degradação de monoaminas, de substâncias sinalizadoras. Então, ele age em várias vertentes no sistema nervoso central regulando os níveis de neurotransmissores. Por isso que ele é usado tanto para a bipolaridade. E os aines aumentam a concentração deles no nosso sangue. Isso, pessoal, é derivado da própria inibição das postas glandinas renais, porque ao inibir as postas glandinas mexe-se muito com as concentrações eletrólidas que ficam, que vão do nosso organismo, que são reabsorvidos, que são eliminados. Então, o uso, a diminuição dessas postas glandinas mexe com a reabsorção do lítio, principalmente. E tem alguns anti-inflamatórios mais importantes nesse sentido, por exemplo, a endometacina e o cetorolaco, que são os que mais interferem nas concentrações de lítio. Lembrando que a intoxicação por lítio pode causar vômitos, náuseas, diarreia, polidipsia, dor abdominal, fraqueza muscular, letargia, vertigem, disartria, dismetria, edemas, principalmente nos membros inferiores e hiperplexia discreta. Vários efeitos adversos que são alerta, caso a pessoa venha utilizar um anti-inflamatório enquanto está utilizando algum medicamento que envolve a atuação do lítio. Muito bem, a última interação medicamentosa da aula de hoje é dos AINES com os antidepressivos. Os antidepressivos são fármacos que são utilizados para aumentar monaminas. A teoria da depressão é que a depressão acontece, os sintomas depressivos ocorrem, porque se tem uma diminuição na concentração de monaminas, como dopamina, principalmente a serotonina, mas também a noradrenalina. Então, os antidepressivos aumentam, são inibidores da recaptação das monaminas e quando eles fazem isso, eles aumentam a quantidade de monaminas na fenda sináptica e aí os sintomas de depressão têm uma tendência a diminuir. Nós temos aqueles que são mais seletivos para a recaptação da serotonina e os que são menos seletivos. Então, nós temos aqui, por exemplo, citalopran, fluxetina, sertralina, fluvoxamina e paroxetina que são mais seletivos na recaptação de serotonina. São os chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E eles têm uma característica. Além deles fazerem isso, eles têm vários perfis cinéticos importantes. Por exemplo, meia-vida longa, a maioria deles passa de 10 horas de meia-vida, que inclusive é considerado agudo esse efeito, 10 horas, porque a fluxetina, por exemplo, tem meia-vida de eliminação de 5 dias, sertralina 26 horas, talopran 33 horas. Além disso, eles sofrem metabolismo hepático e são conhecidos por serem inibidores enzimáticos. Ou seja, eles inibem o metabolismo do nosso corpo através do bloqueio da P450. Então, existem algumas famílias de P450 que são bloqueadas pelos antidepressivos, como, por exemplo, a CIP2D6, a CIP1A2, a CIP3A4 e a CIP2C19. Então, são bloqueados. Nessa tabela que eu trouxe para vocês aqui, eu mostro esse bloqueio, esse problema de inibição da P450. E a boa parte dos antiflamatórios são metabolizados também por essa P450. Então, quem utiliza antidepressivos de maneira contínua, especialmente temos aqui a paroxetina que inibe a CIP2D6, a mais importante no metabolismo dos antiflamatórios não esteroidais, e a fluxetina tem que tomar cuidado com o efeito excessivo dos antiinflamatórios esteroidais no corpo, podendo causar mais efeitos adversos numa condição de uso normal em dose terapêutica. Então, mais uma interação medicamentosa com os antidepressivos. Sem falar que os antidepressivos por mexerem nas concentrações de serotonina também mexem com as funções plaquetárias da serotonina. Então, a serotonina é um componente também da agregação plaquetária, faz parte das ativações da plaqueta, isso pode gerar um risco maior de hemorragia. Então, se soma com o problema do uso do antiinflamatório. Então, quem utiliza especialmente paroxetina e fluoxetina continuamente, tem que tomar mais cuidado com o uso do antiinflamatório de esteroidais para que não tenha um efeito maior e mais risco de causar hemorragia por qualquer tipo de contusão, batida, lesão e assim por diante. Muito bem, aqui eu trouxe alguns efeitos de interação que traz a classe dos antiinflamatórios esteroidais. Existem outras interações também que eu posso trazer na próxima aula que você só vai ficar sabendo se tiver ativado as notificações, estar inscrito no canal e eu peço isso para você agora. Lembrando, lembrando daquele tema que eu falei na metade da aula, se você quer uma aula sobre beta-bloqueadores, só falando de beta-bloqueadores, deixe aqui nos comentários que eu com certeza trago para você. Se você não conhece a minha plataforma farmacologia aplicada R2A, também está perdendo tempo, clica no link aqui embaixo, conheça a plataforma, me chama no direct na plataforma vizinha, na rede social vizinha que eu te explico mais sobre como aprender farmacologia de maneira fácil, dinâmica, divertida. Quero que você se apaixone pela matéria, eu vou conseguir se você entrar em contato comigo. Show? Até a próxima aula, então, fico aqui. Tchau, tchau! Tchau!